Nós queremos que você fique rico, dois homens, uma mensagem. Donald Trump e Robert Kiyosaki Nesta obra, os autores, ambos empresários de sucesso, uniram forças para ensinar o leitor a enfrentar os desafios do mundo capitalista. Professores naturais acreditam que não se resolvem problemas financeiros apenas com o dinheiro, mas sim através da educação financeira. Neste livro, você vai entender tudo o que se passa na cabeça de um bilionário e por que você deve pensar igual a eles. Se você está insatisfeito com os resultados lentos que colhe com seus investimentos atuais, aproveite esse resumo para entender o que precisa realmente fazer para começar a gerar riqueza. Por várias razões, Donald Trump e Robert Kiyosaki talvez nunca tivessem se conhecido, muito menos escrito um livro juntos. Donald Trump vive em Nova Iorque, a capital financeira do mundo. É de família rica e um bilionário que começou a ganhar dinheiro muito cedo. Robert Kiyosaki foi criado no Havaí, a capital de férias do mundo. É de família de classe média e ficou milionário bem mais tarde. Ambos são independentes financeiramente e não precisam mais trabalhar. Contudo, optaram por continuar trabalhando com mais afinco do que nunca. Embora não participem dos mesmos círculos, eles têm algo em comum, as mesmas preocupações. Donald e Robert estão entre os autores mais vendidos do mundo todo, e cada qual poderia escrever outro best-seller sem a ajuda do outro. O milionário conhece o bilionário. A visão de Robert. Primeiras horas de uma tarde de domingo. Dezenas de milhares de pessoas estão assistindo a uma grande exposição de imóveis em Chicago. O hall de convenções está repleto de maquetes de imóveis de alto custo e oportunidades de investimento. Nas salas menores, instrutores compartilham seu conhecimento e sensatez sobre como os participantes podem construir sua própria fortuna pessoal. No espaçoso salão, reina um burburinho contagiante. As pessoas estão empolgadas com o que estão aprendendo e como isso poderá modificar sua vida financeira. Estou parado no Salão Verde, local em que os principais palestrantes esperam antes de se apresentar. Por isso, não vejo a chegada da limusine. Mas ao ver dois policiais atravessarem a porta do Salão Verde, fico sabendo que Donald Trump está chegando. De repente, a porta do Salão Verde se abre. Os mais altos podem ver que Donald está conversando com os repórteres. O produtor do evento sai e caminha em minha direção. — Você está pronto para apresentar Donald? — Pergunta Bill. Robert Kiyosaki, da Rich Dad, apresentando Donald Trump. A multidão adora isso. Donald Trump deixa o Salão Verde e caminha em nossa direção. Após trocar algumas palavras em particular com o produtor, Donald vira-se para mim e diz — Olá, de novo. É você quem vai me apresentar? Balanço a cabeça concordando em resposta. — Ótimo. Vejo que você ainda permanece na lista dos best-sellers do New York Times — diz Donald. Isso é excelente. A seguir, abaixa um pouco o tom de voz. — Quero conversar com você. Pode ser agora? — É claro — respondo. — Você é o autor número um de livros sobre finanças pessoais e eu sou o autor número um de livros sobre negócios. Deveríamos escrever um livro juntos. Que tal? Surpreso pela sugestão, fiquei sem fala. Recuperei-me e disse — É uma grande ideia. Vamos fazer acontecer. Estendo a mão para ver se ele está falando sério sobre essa ideia do livro, ele está, e apertamos as mãos. Donald, então, se volta para Keith, seu importante guarda-costas, e diz — Dê a Robert o meu cartão. O milionário conhece o bilionário. A visão de Donald. Quando conheci Robert Kiyosaki, tive uma das grandes surpresas que, de vez em quando, a vida nos reserva. Eu tinha conhecimento das credenciais de Robert, ou seja, que venderam milhões de livros e que permaneceram na lista de best-sellers do New York Times durante cinco anos. Não existem conquistas simples. Eu esperava que ele fosse uma máquina, e por isso uma pessoa intimidante, estava certo quanto à minha previsão. Robert emanava uma energia positiva que contagiava todos à sua volta. E não parecia que ele fazia esforço algum para conseguir isso. Era uma característica inata. Fiquei impressionado. O que me surpreendeu em Robert foi sua humildade, modéstia, até mesmo certa timidez. Era esse o homem que vendera mais de 26 milhões de livros? Inacreditável. Eu me perguntava se aquilo seria artificial, uma fachada, um papel que ele representava por alguma razão. Posso ser meio cético às vezes. Não levei muito tempo para descobrir que Robert era autêntico. Depois de conversarmos algumas vezes, percebi que ele era sincero e que gostava de lecionar. Provavelmente tanto quanto eu. Quando soube que a única razão pela qual eu concordara em fazer o aprendiz era porque o programa tinha cunho educativo, Robert disse, Donald, antes de tudo, você é um professor. Um professor reconhece o outro. Como se tornar rico? A visão de Robert Todos têm problemas financeiros. Se quiser ficar rico, aprenda a resolver problemas. A identificação de um problema cria a oportunidade de criar uma solução. Cada geração tem seu conjunto característico de problemas financeiros. Na geração dos meus pais, os desafios incluíam a Grande Depressão e a Guerra Mundial. A solução para esses problemas era estudar, conseguir um emprego estável e seguro com os respectivos benefícios, aposentar-se aos 65 anos e jogar golfe pelo resto da vida. Muitos da geração nascida após a Segunda Guerra Mundial tinham um plano de pensão com benefícios definidos, poupança, previdência social e saúde pública. Para muitos da geração dos meus pais, uma boa educação e um bom trabalho eram garantias de sobrevivência econômica. Minha geração, a geração Baby Boom, enfrenta um conjunto de problemas financeiros diferentes. Hoje, uma boa educação universitária e um bom trabalho não são suficientes. Para piorar as coisas, os empregos estão sendo exportados para o exterior. Atualmente, com essa condição dos empregos, os salários dos funcionários das nações mais ricas se tornam muito altos. As gerações que se seguem a do Baby Boom, muitas vezes chamada geração X ou geração Y, terão um conjunto diferente de problemas financeiros para lidar. Se a geração Baby Boom não fizer um bom trabalho limpando a bagunça deixada por seus pais, haverá uma confusão ainda maior para as gerações X e Y. Essas gerações não só terão que dar conta dos seus próprios problemas financeiros, como das dívidas do nosso país, a maior dívida da história do mundo. E elas também herdarão os problemas financeiros de seus pais e talvez até mesmo de seus avós, já que todos nós temos uma expectativa de vida maior. Se vivermos mais, é provável que nosso período de vida produtiva seja mais longo e que nos aposentemos mais tarde. Mas o que acontecerá se vivermos mais, porém sem condições de continuar a trabalhar? A educação substitui o medo. A mensagem de Robert e minha também é que com a educação financeira apropriada e com o planejamento, você poderá escapar da turbulência que hoje está presente no mundo financeiro e por meio da educação, ficar mais rico, encontrando meios de resolver problemas. Mesmo quando eu estava com dificuldades financeiras, nunca fui mesquinho. Houve uma época em que minha empresa lutava para sobreviver e mesmo assim eu pagava bons salários para os meus colaboradores. É por essa razão que cumpri a melhor cadeira pelo melhor preço. Não gosto de ser explorado, principalmente quando posso conseguir o melhor pelo menor preço. Espero que os meus funcionários façam o mesmo. Uma coisa da qual não podemos nos esquecer é que um pequeno esforço é o melhor substituto para as desculpas. Se todos estivéssemos a fim de fazer um esforço para compreender o que está acontecendo e contribuir com o nosso destino usando nossa inteligência, não a complacência, alguma ideia lúcida poderia resultar. Resolução de problemas significa instrução em sua melhor forma. Assim como a compreensão pode substituir o ódio, a instrução pode substituir o medo. Talvez seja mais fácil ser ignorante, mas muitas vezes a ignorância é resultado do medo. Como disse Robert Frost, não há nada de que eu tenha mais medo do que de pessoas medrosas. Reduza seu medo e alimente sua coragem. Robert e eu sabemos que os problemas podem ser complexos e às vezes parecer impermináveis, mas queremos estimulá-lo a encarar as dificuldades como desafios que lhe proporcionarão a oportunidade de alcançar grandes conquistas. Não se esqueça, nada na vida é fácil, mas quem quer ficar com nada? Sua inteligência financeira é maior do que isso. Nós queremos que você fique rico. Antes de qualquer coisa, você precisa saber o que está acontecendo e deve partir desse ponto. Deve primeiro aprender para depois fazer. A pior coisa é aprender a duras penas fazendo antes de aprender. O aprendizado por si só é um investimento. Robert e eu estamos tentando fazer com que você compreenda isso, colocando tudo de uma forma acessível. Nem sempre as regras são agradáveis, mas a menos que você esteja em posição de mudá-las, leis e limitações, seria conveniente familiarizar-se com elas. Por exemplo, pessoas já me procuraram com o que, no entender delas, era um excelente empreendimento, a construção de um prédio maravilhoso, e eu descobri que não entendiam nada, literalmente nada, sobre as regras de zoneamento urbana de Nova York. É o mesmo que tentar construir o melhor navio do mundo sem entender nada de estaleiros. Como você zarpa de um porto se não sabe como construir um navio? Episódios desse tipo, e acredite, são mais comuns do que você possa imaginar, deixam-me pasmo em relação à maneira como as pessoas pensam. Supõe-se que a educação nos ajude a pensar. Parece que muitas pessoas, inclusive as que são instruídas, não raciocinam. Existe a mentalidade de que as pessoas são como ilhas, e Robert e eu partilhamos dessa mentalidade. Tome conta de sua ilha. Após o 11 de setembro, os nova-iorquinos passaram a compartilhar um laço comum do qual poucos dos que vivenciaram a situação irão se esquecer. De uma hora para outra, Manhattan se tornou nossa ilha, não apenas a grande e famosa cidade na qual, por acaso, morávamos. Tornou-se também a ilha adotada por muitos que nunca haviam estado ali antes. O ataque de 11 de setembro não destruiu a ilha. Ao contrário, tornou-a melhor e mais forte. Nesse sentido, fico feliz em dizer que o 11 de setembro foi um fracasso para os terroristas. Três tipos de investidores Existem três tipos de investidor no mundo. Eles são 1. Pessoas que nunca investem. 2. Pessoas que investem para não perder. 3. Pessoas que investem para ganhar. As pessoas que nunca investem esperam que sua família, a empresa para a qual trabalham ou o governo cuidem delas depois que se aposentarem. As pessoas que investem para não perder em geral investem naquilo que consideram investimentos seguros. Essa classe engloba a maioria dos investidores. Elas têm a mentalidade do poupador quando se trata de investir. As pessoas que investem para ganhar estão dispostas a estudar mais, querem deter um controle maior e investem para obter retornos mais altos. É interessante observar que os três tipos de investidor têm potencial para se tornarem muito ricos, mesmo os que esperam que alguém tome conta deles no futuro. Por exemplo, o CEO da Exxon aposentou-se recentemente e recebeu cerca de meio bilhão de dólares como gratificação pela aposentadoria. Tanto Donald como Robert investem para ganhar. Este livro é dirigido a você se quiser investir para vencer. Investir para vencer. A visão de Robert Donald e eu compartilhamos as mesmas preocupações e queremos que você fique rico. Portanto, quais são as soluções que apresentamos? Certo dia, durante uma rápida reunião em seu escritório, Donald disse simplesmente eu invisto para ganhar. Você não faz o mesmo? Com essa afirmativa, a diferença ficou definida. Ele e eu investimos para ganhar, enquanto outros investem para não perder. Já falamos aqui sobre o seguinte conselho. Economize, livre-se de suas dívidas, faça investimentos de longo prazo, de preferência em fundos de investimento, e diversifique. Naquela mesma tarde, Donald e eu conversamos sobre a razão de não nos concentrarmos em economizar dinheiro. Na verdade, ambos temos milhões de dólares em dívidas, mas dívidas saudáveis. Não diversificamos, pelo menos não no contexto em que a maioria das pessoas usa a palavra diversificar. Embora certamente sejamos investidores de longo prazo, não investimos em fundos de investimento, pelo menos não como veículo principal de investimento. Por quê? Porque investimos para ganhar. A regra 9010 do dinheiro acomodado no táxi Lembrei-me da regra dos 9010 do dinheiro que meu pai rico me ensinara muitos anos atrás e sobre a qual falei em meus outros livros, Embora muitos tenham ouvido falar da regra dos 8020, a regra dos 9010 aplica-se mais especificamente ao dinheiro. De forma simples, no jogo do dinheiro, 10% dos jogadores ganham 90% do dinheiro. Por exemplo, no golfe, 10% de todos os jogadores profissionais ganham 90% do dinheiro e 90% dos jogadores profissionais dividem os 10% restantes. A regra dos 9010 tem servido como diretriz confiável em minha vida, embora eu não conheça nenhum estudo científico destinado a comprová-la. Todos já ouvimos falar que 10% dos americanos detêm 90% da riqueza circulante. Quando analisamos as pessoas que investem em imóveis, podemos afirmar que novamente 10% retém ou controlam as riquezas, sendo que a fatia maior vai para 1% desses 10%. Investir para vencer A visão de Donald Estou a par dessa proporção dos 9010 há muito tempo, mas Robert lembrou bem, se não tomarmos cuidado, muito em breve esse número poderá alcançar a proporção dos 955, ou mesmo 99,1% com 1% das pessoas detendo 99% dos bens de toda a nação. Os vencedores não deixarão que isso aconteça e espero que você esteja incluído nesse grupo. É importante sonhar. Aquilo que uma pessoa sonha a alcançar deve estar além daquilo que ela pode alcançar. Essas são palavras de Robert Browning. É isso que nos mantém vivos. Eu gosto da seguinte reflexão. Se sua realidade começa com seus sonhos, seus sonhos se tornarão sua realidade. E qual é a razão disso? É porque pensar de outra forma nos reduz ao nível da mera sobrevivência, o que acredito não é o objetivo supremo da maioria dos seres humanos. Você já ouviu um jovem dizer que espera se tornar um vagabundo um dia? Em geral, os jovens dizem Quero ser presidente do meu país. Gostaria de ser astronauta. Gostaria de ser bombeiro. Quero ser médico. Essas são profissões que exigem muito, às vezes até heroísmo, e os jovens têm sonhos e aspirações que se coadunam com elas. A diferença entre poupadores e investidores Qual é a diferença entre um poupador e um investidor? Anos atrás, um amigo meu que é judeu me deu a resposta a essa pergunta. Moisés investe. Jesus salva. Eu não sei se isso será de alguma ajuda para nós, mas poderia ser para se pensar em muitos níveis. Vejo os investidores como poupadores ativos. Investir é uma forma de ganhar dinheiro, e talvez isso não aconteça da noite para o dia, mas a recompensa por economizar definitivamente leva tempo para se concretizar. O retorno será muito mais alto se você investir seu dinheiro, em vez de economizá-lo. Muitos têm medo do risco ou do tempo de estudo necessário para aprender sobre como investir. Robert faz um bom trabalho ao explicar as diferentes abordagens que podemos adotar ao pensar sobre como lidar com o dinheiro. O livro Pai Rico, Pai Pobre não é um fenômeno por acaso. Existe uma razão para seu monumental sucesso no mundo todo. É porque o autor se dá ao trabalho de explicar essas coisas. Um investidor dá grandes passos dentro e fora do banco. Um poupador dá grandes e pequenos passos do lado de fora. Essa é uma metáfora que sempre me ocorreu sobre a diferença entre investir e poupar. O poder do dinheiro investido na poupança foi diminuído. Em alguns aspectos, os investidores são visionários. Enxergam além do presente. Eles olham para o futuro. Se eles tiverem uma visão clara a esse respeito, terão confiança para que transitar no mundo financeiro não seja algo assustador. Eles se basearão na certeza de que o risco envolvido poderá ser benéfico para todos. Eles verão todos saindo vencedores. Pise fundo. Todos os nossos dias são repletos de momentos decisivos. Desde aquele em que acordamos, tomamos decisões. Se resolvemos sair da cama e fazer exercícios ou ficar nela e dormir mais meia hora. Tomamos uma decisão quando ligamos para a empresa avisando que estamos doentes, embora estejamos em condições de trabalhar. Tomamos uma decisão quando resolvemos assistir à televisão em vez de ler um livro sobre negócios ou investimentos. E tomamos uma decisão quando entregamos nosso dinheiro a um profissional de vendas para investi-lo em nosso nome, em vez de aprendermos a investir por nossa conta. Frequentemente perguntam a Robert e Donald, você acha que é interessante investir em imóveis? Ou, você acha que ações representam um bom investimento? E eles respondem? Depende. Até que ponto você é bom? Ser bom tem pouco a ver com imóveis, ações, ouro ou qualquer outra coisa na qual você possa investir. O fato de determinado investimento ser bom ou não está diretamente relacionado ao grau de comprometimento. Você precisa ser bom no que faz. Perguntar se imóveis representam um bom investimento é o mesmo que perguntar se o regime adotado por determinada pessoa é um bom regime. Ou se a pessoa com a qual a outra está se casando a fará feliz. Robert e Donald acrescentam Imóveis não são investimento bom nem mal. Os indivíduos são bons ou maus investidores. Investir não é arriscado. As pessoas é que são arriscadas. O pai rico de Robert costumava dizer Não existem investimentos ruins, mas certamente existem muitos investidores ruins. 90% das pessoas que investem querem descobrir a fórmula mágica, o segredo que as tornará ricas. Mas isso envolve três problemas. Primeiro, existem milhões de formas de uma pessoa conseguir acumular uma grande fortuna. Com o advento da internet, um número maior de milionários, bilionários e pessoas ricas surgiu e continuará a surgir. Portanto, o primeiro problema é cada indivíduo precisa encontrar a fórmula mágica que melhor se adapte a ele. Segundo, as pessoas que estão atrás de uma fórmula mágica muitas vezes são presas de pessoas que vendem fórmulas mágicas do tipo Entregue-me seu dinheiro em longo prazo e eu o investirei para você. Terceiro, a maioria das pessoas não consegue ser fiel à mesma fórmula por muito tempo. A mesma razão pela qual, por exemplo, são vendidos tantos regimes diferentes, em geral, para as mesmas coisas. Se você optar por ser uma das muitas pessoas que não tem o compromisso de fazer parte dos 10%, saberá o conselho a seguir. Economize dinheiro, livre-se das dívidas, faça investimentos em longo prazo e diversifique. Nesse caso, Robert e Donald o aconselhariam a começar assim que possível e economizar o máximo que puder, pois você precisará de muito dinheiro e muito tempo para se sair bem adotando essa fórmula. Por outro lado, se você se decidir a integrar os 10% de pessoas que ganham 90% do dinheiro, então serão necessários foco e comprometimento. Seu foco em seu comprometimento, você terá que descobrir sua própria fórmula mágica. Conclusão Ao concluir as sessões e veja seus comentários. Eles têm um tom negativo? Não pude, não posso, não sei como fazer. Ou positivo? Eu pude, posso, farei. Respostas negativas tendem a colocar você para baixo e o deprimem. Já as positivas motivam e transmitem confiança a você. Se suas respostas foram negativas, será que você não tem nada mais a fazer? Se forem positivas, você está pronto para mudar a sua vida? Quanto tempo e dinheiro você dedica atualmente aos investimentos? Você assumiu um compromisso pessoal de dedicar mais tempo e dinheiro? Em caso negativo, talvez você não veja nenhuma melhora efetiva. Em caso positivo, empregue seu tempo e dinheiro de maneira sensata em uma área de seu interesse. Você escolheu uma área na qual pretende se concentrar como imóveis, marketing de rede, opções sobre ações ou pretende abrir um negócio próprio? Caso não tenha feito isso, você tem algum outro plano financeiro para a sua vida? Não importa o foco escolhido, continue sua instrução financeira e assuma um compromisso pessoal de vencer. Você tem um ambiente e colaboradores que o impulsionam rumo ao sucesso? Ou você vive em um ambiente e com pessoas que o atrapalham e o colocam para baixo? Você precisa fazer algumas mudanças no ambiente em que vive? Se for o caso, não hesite. Somente você pode responder a essas questões e mudar sua vida. Para ganhar dinheiro é necessário correr riscos. Se pensar de forma conservadora, não atrairá grandes lucros. A disciplina financeira é muito importante para o crescimento da sua riqueza. Pensamentos pequenos ou medrosos atraem coisas pequenas. Neste livro, você aprendeu que a autodisciplina e o trabalho incansável sempre serão recompensados. A história nos mostra que aquelas pessoas que venceram economicamente, como os autores deste livro, continuam a trabalhar muitas horas por dia, não somente para aumentar suas riquezas, porque desejam continuar evoluindo e conquistando novos objetivos e vencendo novos obstáculos. e vencendo novos objetivos.